Música Guiné-Pissau. O paraíso na Terra podia ser por estas bandas, mas não é. A natureza é pródiga, a paisagem em seus olhos e com apenas 1 milhão e 800 mil habitantes, tem tudo para ser um país rico. Bastavam as pescas e o turismo para não falar da agricultura e até do petróleo. Mas não, não é um país rico. As gentes das mais de 30 etnias do país são pacíficas, orgulhosas e solidárias, mas pobres, muito pobres, como sempre foram. Na Europa, e também em Portugal, fala-se, vê-se, escreve-se e sabe-se muito mais sobre a Síria ou o Afeganistão, por exemplo, do que se sabe e vê da Guiné-Pissau. E, no entanto, milhares de portugueses, hoje na casa dos 60 anos, ainda guardam as memórias, muitas delas dolorosas, das frondosas matas e dos largos rios da Guiné. Eram jovens militares à força nos anos 60 e 70 e sofreram na carne e no espírito as marcas da guerra contra o PAIGC de Amílcar Cabral. E poucos voltaram ao pequeno país africano, onde se fizeram homens em pouco tempo. Ainda assim, ao longo dos anos pós-independência, alguns portugueses por aqui criaram raízes e fizeram vida. Gosto muito da Guiné. Foi a terra que eu escolhi para viver. Mas gostaria muito de ser enterrado em Portugal. Todo o período colonial não foi feito de ódios. Cabral ensinou-nos muito bem. Os mais velhos que lidaram com a palavra dele de uma forma mais direta, nós, através dos livros, ele disse que nós nunca estávamos a lutar contra um povo, mas sim estávamos a lutar contra um regime. Um povo extremamente solidário. Um povo solidário. É fácil contar e dizer. Um dá uma madeja de comida, comem 5, 6, 8, 10 pessoas. Por isso é que este país tem sobrevivido. Exatamente. São extremamente solidários. Graças à natureza e à solidariedade dos povos, não há fome na Guiné-Bissau. Mas as estatísticas da ONU não mentem. A Guiné é o quinto país mais pobre do mundo. A instabilidade política também não ajuda. Desde 1980, registaram-se nove golpes de Estado e nos últimos cinco anos tomaram posse sete governos. Ninguém se entende. Ou antes, sobretudo as elites políticas não se entendem. Ao longo dos últimos anos, as palavras-chave quando se fala da Guiné-Bissau são cruas e duras. Instabilidade política, pobreza e narcotráfico. Um Estado sem Estado, ou pelo menos um Estado muito frágil. A Guiné-Bissau tornou-se um país esquecido. E de Portugal e do mundo, quase ninguém lá vai. Quase. A uns 20 quilómetros de Bissau, três jovens médicos portugueses avançam para o meio do povo no mercado de Nhacra. Recém-licenciados, tomaram a decisão mais imprevista. Em vez de Cabo Verde ou do Algarve, do Brasil ou de São Tomé, decidiram fazer férias na Guiné-Bissau, de mochila às costas. Em Nhacra, o Cicerone é um jovem estudante guineense, Ansuman, que acompanha os doutores Luís, Carlos e Diogo à banca onde a mãe dos seus filhos é vendedeira. Por entre a confusão do mercado, onde se encontram as mais variadas e desvairadas frutas e legumes, vende-se de quase tudo, até relógios. Médicos por vontade e vocação, o mundo do interior guineense é para eles, sobretudo, uma aventura. Já pensaram vir trabalhar para a Guiné-Bissau? Seria toda uma experiência. Cuidado, cuidado. Num país onde a esperança de vida pouco ultrapassa os 45 anos, segundo o Ono, as frutas e os sumos são do mais ecológico que há, e os médicos deixam-se seduzir pelo sumo de Bajaki. Isso é o quê? É o sumo de uma fruta, ainda estou para perceber exatamente o nome, mas é uma fruta... Vou ter coragem para o ver também. E coragem para o ver também. Deve ser doce, não? Deve ser doce, doce deve ser. Isso é o quê? Isso é muito natural, isso é muito natural. Bande aqui, bande aqui. Bande aqui, bande aqui. Mostra-nos a fruta. Olha, mostra a fruta, mostra-nos a fruta. Aqui não tem mais. Vamos ver, transforma isso para sumo. E bebem pelo saquinho de plástico, ainda que lhes passe pela cabeça, previsível diarreia, aventura é aventura. Até porque Ansumane lhes explica as vantagens do Bajaki. Vale bem na saúde. Dá potência ao homem. Ah, muito bom. Muito bom. Dá muito potência ao homem. Vamos levar isso para o pessoal para receitarem. Homem até ganha força, energia e fazer trabalho. Os médicos vão passeando a curiosidade por entre a multidão, por entre o arroz e a mandioca, o amendoim e o caju. No país onde o combate à sida é sobretudo feito através de placares meio-forgentos a que poucos ligam. E vão preparando o resto da viagem para o interior. Vocês são o quê? Médicos. Médicos. Os médicos. E vão para onde? Agora vão para onde? Agora vamos a Bafatá. Bafatá. Passar lá o dia. Exatamente. Depois lá quem já se diz a Saldinho. Faz uma tour aqui pelo norte da Guiné. Já fala crioulo? Bocadinho. Já fala um pouco crioulo. Então a gente percebe melhor quando se põe um certo acento. Feitas as compras sugeridas pelo amigo Lansomane, fazem-se as despedidas até Bafatá. Encontramos-nos em Bafatá, ok? Ok. Até logo. Obrigado. Nos terrenos alegadiços a caminho de Bafatá, nas chamadas Bolanhas, os homens vão colhendo o arroz, a base da alimentação do povo. A média da população guinense, com agregar o familiar entre 6 a 12 pessoas, a maior preocupação que têm é como dar uma refeição quente pelo menos por dia. E é arroz. E é arroz. Enquanto, paradoxalmente, a Guiné-Bissau foi obrigada a apostar nos anos 80 na monocultura do caju. E o país, hoje, até tem de importar arroz. Na Ásia, sobretudo do Paquistão e da Tailândia. Não há fome na Guiné-Bissau. Não há fome na Guiné-Bissau, mas há má nutrição na Guiné-Bissau. O que é mais perigoso disto é que, independentemente dessa capacidade de dar arroz, que é alimento básico da alimentação nacional, faz-se com que a própria produção de monocultura de caju, a dependência de arroz, torne a Guiné-Bissau também dependente do mercado externo. O sociólogo Miguel Barros e a ONG, que pertencem, entraram na luta pela preservação do melhor que a Guiné tem e tentam fazer jus ao nome, Tiniguana, que quer dizer, esta terra é nossa. Penetrando no interior, ladeando as estradas, lá surgem os inevitáveis cajueiros. A amêndoa bruta de caju produz algumas divisas e é a principal e quase única exportação da Guiné-Bissau. No tempo da guerra colonial, Bafatá estava cheia de portugueses, sobretudo militares. Hoje, as velhas casas coloniais quase não se aguentam de pé. Mas o casal Dinis tem resistido a tudo. O Sr. João e a Dona Célia são dois dos três únicos portugueses que ainda vivem na região de Bafatá. Têm, imagina-se, uma escola de condução, praticamente a única do interior da Guiné, e um restaurante, o ponto de encontro, onde os três médicos aventureiros acabaram por chegar. Como é que vieram parar à Guiné? Sr. João? É o destino. É o destino? Bom, eu posso dizer que vim parar à Guiné trazido como militar. Não foi minha vontade de ir para a Guiné, que aliás eu nem sabia quase que a Guiné existia, mas, como militar, cheguei à Guiné. Chegou à Guiné em 1963 e fez a guerra. Acabada a comissão, João Dinis queria era emigrar para a França. Nessa altura, houve muitos militares que quiseram ficar aí na Guiné? Não. A minha parte queria ser a pior daqui. E aí ia tudo embora. Mas o destino trocou-lhe as voltas. Havia trabalho na Guiné e João Dinis conseguiu entrar como controlador de tráfego no porto de Bissau, deixando para trás a sua pequena aldeia do Conselho das Caldas da Rainha. Eu trabalhava no campo e naquela altura era um bocadinho complicado. Trabalhava-se muito e ganhava-se pouco. Vivia-se bem em Bissau? Vivia-se bem. Oh, em Bissau. Em Bissau vivia-se bem. E em poucos dias, Célia viu-se a chegar a Bissau, uma cidade tropical que nem imaginava existir. E de repente, lá longe em Lisboa, o 25 de abril de 74. Em poucos meses, o PAIGC tomou conta do poder. Os portugueses instalados começaram a debandar, mas o casal Dinis tinha a vida organizada e tinha compromissos e decidiu ficar por Bafatá. Sou bastante sensível a este profundo amor a esta terra e a esta persistência de aqui continuarem, apesar de todas as vicissitudes que o país tem conhecido, politicamente sobretudo, mas também socialmente, economicamente, nos últimos anos, sobretudo a partir do famoso conflito político-militar. Fernando Moreira de Sousa, 70 anos, é um bom exemplo. Nunca deixou a Guiné. Natural de Valongo, aqui chegou em 1954. Tem uma quinta agrícola e anda cá e lá, a fugir ao inverno português. Mesmo em frente do restaurante, vibra-se com o Real Madrid-Barcelona. O negócio é bom. São três barracões com televisão por satélite. Cada telespetador paga 300 francos CFA, a moeda corrente nos países do Golfo da Guiné. Por aqui, a maioria torce por Cristiano Ronaldo, mas muitos também por Messi. João Diniz, suportinguista ferranho, não liga ao futebol espanhol. A verdade é que em Bafatá, toda a gente conhece o Diniz e a Célia. Com duas filhas em Portugal, até gostam da vida que levam por aqui. Os amigos e a vida, a vida diária que nós temos cá, eu penso que não será tão fácil em Portugal. João Diniz vai explicando aos jovens médicos o melhor caminho para Saltilho, mais lá para o interior. Ele que já cá o corriou toda, mas toda a Guiné-Bissau. E ao fim da tarde, pelas ruas esburacadas e poerentas de Bafatá, a vida vai fluindo com a calma de sempre. Junto à Igreja Matriz, as crianças fazem o barreiro do costume, exercitando o tradicional ritmo africano. Mais à frente, perto da mesquita, o busto de Amilcar Cabral aguenta-se ao alto, na praça meio abandonada. E junto ao rio Jeba, a estatuária deixada pelos portugueses está um pouco degradada, mas há sempre alguém que não deixa morrer por estas paragens a memória lusitana, nem que seja por causa do Benfica. Em Bissau, a capital, o ritmo é outro. Aqui se concentram milhares de pessoas em busca da sobrevivência quotidiana. É uma cidade movimentada e segura, onde se misturam as várias etnias do país, dos fulas aos papéis, dos balancas aos mandingas, dos manjacos aos bijagós, e onde convivem as várias religiões do país. Quase metade dos guineenses segue as crenças tradicionais animistas, mas o islamismo avança e marca uma forte presença, já ancestral. E há sempre alguém que ganha o seu sustento cantando e tocando o Corã, um instrumento típico da região de influência muçulmana. Apenas 20% dos guineenses, sobretudo os mais letrados, seguem as religiões cristãs. Na missa dominical católica, os sons e os cânticos são outros, mas também vincadamente africanos. Juca Delgado, grande compositor, instrumentista e professor de música, regressou há pouco tempo à sua Guiné Natal. Viveu muitos anos em Portugal, andou pelo mundo e, entre muitas outras coisas, é também o ensaiador do coro da Catedral. Alguns guineenses que saíram há muitos anos do país e que se ingraram, sobretudo em Portugal, estão a regressar à Guiné. É o caso de Nelson da Gama, que muitos portugueses conhecem simplesmente por Tony. Em 1991, Tony foi campeão mundial de futebol de sub-20 por Portugal, companheiro de João Pinto, Rui Costa, Figo e companhia. Um feito histórico para Portugal e para este luso-guineense que saiu do Bissau com 16 anos diretamente para o Futebol Clube do Porto. E consideras-te um luso-guineense? Ou são portugueses ou são guineenses? Consideras-te um filho do mundo, para servir e deixar uma marca positiva no mundo. Tony, agora quarentão, tem quatro filhas, todas nascidas no Porto. Já falam à moda do Porto. A mais velha é a Andréia. A Andréia é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. As filhas nunca vieram à Guiné-Bissau. Já são tripeiras, mas hão de vir um dia. Quem também há de aparecer por aqui um destes dias são os amigos Rui Costa, Figo, Peixe ou João Pinto. Eles nunca vieram à Guiné-Bissau? Nunca os convidaste para vir à Guiné-Bissau? Bom, estou a pensar convidá-los para vir. E eles mesmos já me lançaram um reto que estão a esperar da minha convite. Tony é assessor do ministro para a área do desporto. Agora é que a Guiné-Bissau até foi apurada para a fase final do Cannes, o campeonato africano de futebol. E sente-se bem na sua terra, ainda que com saudades da família e do Porto. Mas tu sentes-te bem aqui? Sinto-me porque estou a tentar deixar o meu legado positivo na Guiné. Aqui no teu país? Na Guiné. No dia que eu estiver, não estiver fisicamente presente, mas que recordo-me que se tenham saudades. Fizeste alguma coisa pela tua terra? Sim, senhor. Aqui em Quinhamel, as ostras são rainhas e senhoras apanhadas em braços de mar, numa região de rara beleza, uns 15 quilómetros de Bissau. E é em Quinhamel que se registra o reencontro do regressado Juca Delgado, o Homem da Música, com o seu amigo Tony, o regressado Homem do Desporto. Há que tempos! Ainda não se tinham visto desde que voltaram à Guiné. E os dois trocam conversa sobre projetos de futuro. Então, gostaria de dar formação à banda militar. É uma coisa super importante. A música e os músicos da Guiné são do melhor que há em África e até no mundo. Mas não têm formação musical, nem o devido marketing. Juca, que foi bolseiro da Fundação Glubankian e produziu dezenas de discos na Europa, quer fazer alguma coisa pela música do seu país. E não só. Então, eu entendi que eu tinha que trazer também essa informação, esse conhecimento que me deram lá para deixar os nossos jovens aqui, que são super talentosos. Mas falta desenquadramento, não? Exatamente. Falta, falta o enquadramento. Falta, no fundo, um pouco essa questão, essa cultura geral. No país do Corã e de tantos outros instrumentos altamente originais, Juca sente que ainda falta muita coisa. Mas nós também temos que trabalhar um bocadinho mais. Eu acho que temos que olhar um bocadinho mais para dentro, a nossa raiz. A partir daí, será muito mais fácil realmente exportar a nossa mãozinha. Juca Delgado conhece bem vários dirigentes políticos da Guiné-Bissau. Sem citar nomes e sem se interessar muito por politiquices, sente alguma apreensão pelo futuro próximo. Houve um período, houve um período de muita esperança. E voltou a quebrar. Voltou a quebrar com toda a atualidade, não é? Com toda essa tristeza que está acontecendo na Guiné. Mas o que nós devemos fazer é exatamente isso. É fazer a contracorrente, não é? Dizer, não, eu vou persistir, eu vou tentar mudar a Guiné. A Guiné, depois de meses de mais uma crise política, tem desde há pouco tempo um novo governo. Apesar de tudo, o esquema político-militar vai mudando e há sinais de esperança. Agora, e pela primeira vez, os militares não estão envolvidos nesta crise política que se disputou desde agosto do ano passado. E isto é histórico. Ultimamente, as disputas políticas têm sido tratadas com recurso aos tribunais. É um bom sinal. Sobretudo para os poucos empresários e comerciantes portugueses que vão resistindo e apostando na Guiné-Bissau. Carlos Figueira Martins, alentejante de Mércoles, ex-bancário, costuma ir de vez em quando beber um café a este hotel de Bissau. Milhares de militares portugueses lembram-se bem destas casas e deste espaço a que funcionava a messe dos oficiais durante a Guerra Colonial. Carlos está há 12 anos no país e é o presidente do recém-formado Clube de Empresários Portugueses. A ideia base é aconselhar quem esteja interessado em investir por aqui. Temos a esperança que retomem a estabilidade e que os empresários venham porque, de facto, está tudo por fazer na Guiné-Bissau. Desde a área da construção civil, do turismo, da parte da agricultura, que é a parte mais rica da Guiné-Bissau, que está praticamente desorganizada. Nos últimos dois anos, alguns empresários regressados de Angola e de Moçambique têm aparecido a saber como vão as modas na Guiné. Por aqui, resistem uns 200 empresários portugueses e luso-guineenses, mas apenas umas 30 empresas têm alguma pujança. E apenas meia dúzia, como a Gal Petromar ou o Bau, Banco da África Ocidental, são verdadeiramente internacionais. Mas vão surgindo oportunidades de negócio. Em Farim, a uns 12 quilómetros de Bissau, Fernando Reis, 50 anos, mais um sócio, decidiram entrar no negócio dos vinhos e bebidas espirituosas. Com muitos anos de trabalho na área do turismo, em Portugal, Fernando chegou há 4 anos. O mercado é pequeno e o único concorrente direto é libanês. É um negócio promissor, no sentido que é um bem que eles consomem. Enquanto tem dinheiro, tem é que ter dinheiro. Portanto, o poder de comprar aqui é relativamente baixo. Tem a vantagem que eles têm um hábito de consumo engraçado, bom. Até os muçulmanos, provavelmente. Não comento. Não faço ideia. Ainda assim, as bebidas da empresa grossista já chegam a cerca de 1 milhão de pessoas de baixos rendimentos. E, surpresa das surpresas, as joias da coroa são o gin e o whisky, o primeiro whisky guineense feito à moda portuguesa, dentro da maior legalidade. A marca dá pelo apelativo nome de White Reno, rinoceronte branco. Quem é que se lembrou do White Reno? O White Reno foi o sócio fundador que teve esta brilhante ideia, que eu acho que é um nome engraçado, para os nossos mercados, para aqui... Mas aqui não há rinocerontes na Guiné-Bissau? Não, não. Quando muito abri o hipopótamos, mas o nome não era tão musical, tão bom. Mas será que Fernando gosta da Guiné para viver? Não desgosto. É um país que facilmente se gosta. Tem muitas dificuldades, portanto é preciso uma capacidade de adaptação e de improvisação brutal. Na Guiné, a crise afeta todos, sobretudo os milhares de funcionários públicos. Mas será que há futuro por estas bandas? Eu acho que sim. A Guiné-Bissau tem um povo maravilhoso. É um povo mesmo encantador. Pronto, só que esta instabilidade toda, a nível governamental, de um país onde há tanto funcionário público. E se o povo vai bebendo whisky e o gin portugueses, também bebe o vinho que chega de Portugal, mas da gama mais baixa. A verdade é que só em finais do ano passado se realizou pela primeira vez no país uma verdadeira prova de vinhos portugueses de alta qualidade. Um momento histórico para a Guiné. A prova foi organizada pelo AICEP local, o Instituto de Comércio Externo Português, e logo com a presença de um perito em vinhos, Mário Rodrigues. As elites locais, e não só, compareceram em força. E até por lá passou a Embraxatriz da China, país com forte presença na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau vivem oficialmente cerca de 2 mil portugueses, mas devem ser o dobro, parte deles luso-guineenses. Muitos são comerciantes, outros são pequenos e médios empresários. Para além da China, Portugal é o maior parceiro bilateral em termos de cooperação. Há um ambicioso plano estratégico de cooperação há 5 anos, com a educação e a saúde como prioridades, para além da tradicional cooperação técnico-militar e policial. Portugal, onde se encontram alguns milhares de imigrantes guineenses, legais e ilegais, é ainda a miragem preferida de muita gente. Vários dias por semana, em frente da Embraxada em Bissau, são longas as filas para entregar pedidos de visto para Lisboa. Até porque os funcionários não dão para as encomendas, e os nervos vêm ao de cima. Eu, com 69 anos. Há 32 anos eu vivo nessa cabela. E não tem... Não, eu vivo nessa cabela e eu sou portuguesa. Mas eu tenho pena de povo aí. Por que é que o povo anda a sofrer aqui? Dona Muscuta Sani explica que há quem durma na rua à porta da Embaixada. E cada um tem a sua história, bem ou mal contada. E os poucos funcionários da imigração precisam de confirmar tudo. Somos portugueses, somos colônia portuguesa. Por que é que o povo anda a sofrer aqui? E quanto tempo é que leva o visto? Olha, eu tenho aqui visto já há um ano. Eu fiz aqui um ano. Eu queria regressar para Lisboa. Eu não vivo cá. Tem lá família? Tem filhos lá. Tem lá família. E não consegue ver os filhos? Não, é agora. A miragem portuguesa é forte. Há muitos guineenses em Portugal e muitos outros concentrados em Bissau e arredores. Mas a grande maioria nunca saiu da sua região natal e muito menos conhece o velho porto de Bissau, onde a ferrugem tem território assegurado. E por onde entra no país, muito mais do que o que sai. E é daqui que os nossos conhecidos jovens médicos partem para uma saltada. Há o arquipélago dos Bijagós, mais de 80 ilhas grandes e pequenas, um refúgio único, turístico e pescatório. Pouco conhecido dos portugueses, dos europeus e até dos próprios guineenses. Uma viagem ao que podia ser o paraíso na Terra. E que mais adiante se irá descobrir. A questão é esta. O que é feito da Guiné-Bissau?